Música Mais de 141 mil agricultores familiares de 189 municípios da Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte vão receber o benefício do Garantia Safra agora em dezembro. Essa é a primeira parcela de 5 de R$ 170. O Garantia Safra faz parte do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O benefício é pago a agricultores que foram afetados por enchentes ou estiagem em municípios que sofreram perda de pelo menos 50% na produção de culturas como arroz, feijão e milho e esses municípios devem ter aderido ao programa. O pagamento é feito por meio de cartões eletrônicos da Caixa Econômica Federal. De Brasília, Ana Gabriela Salles.